online e outros tantos não vão defender, né? Bom, mas o que eu quero trazer aqui, o grande questionamento é o Brasil está preparado para isso? A cultura brasileira? Porque é mais um, vamos dizer assim, mais um capítulo da corrupção endêmica que esse país vive em várias vertentes. Não é só a política não, até mesmo o esporte. O Brasil não é de hoje, lógico, mas com o advento das casas de aposta, e aqui eu não estou colocando, não vou colocar a culpa jamais aqui nas casas de aposta, né? Com o advento dessas casas de aposta, eu já pensei assim, o esporte vai ser manipulado muitas vezes, vai ter novidade. E não deu outra, não deu outra, porque nós já conhecemos o Brasil como é que funciona, né? Em outros países não acontecem esses tipos de problemas de manipulação de resultado, de manipulação de atletas que se vendem, que se corrompem, juízes, claro que acontecem, mas é mínimo. E fora que as leis são fortes demais e coíbem tais práticas. O Brasil ainda não está preparado, eu acredito que moralmente e a parte das leis, né? Também não estão preparadas a justiça para lidar com essas situações, né? Mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Por que eu decidi gravar esse vídeo hoje? Eu peço que você, né, que assista aqui até o final. Quero levantar esse questionamento sobre as casas de aposta, né? Recentemente, o Ministério Público Federal, ele está fazendo aí uma investigação, vamos dizer assim, né? Vamos chamar assim. Uma investigação sobre as casas de aposta, na verdade, não sobre as casas de aposta, né? Vamos dizer assim, sobre pessoas, jogadores de futebol, e pode ter outras pessoas envolvidas no esporte ali, manipulando as apostas. Como assim? Bom, o cara vem lá, de uma quadrilha, de sei lá do que, né? Vem lá, faz um contato, consegue chegar a um jogador, e fala pra ele, ó, seja expulso hoje. Eu vou apostar na sua expulsão. Ó, tome um cartão amarelo. Ó, forneça um lateral logo de cara quando começar o jogo. Eu vou apostar nisso. Então, o cara vai lá, pra quem não entende aí, como que funciona. O cara vai lá, faz uma aposta. Por exemplo, qual vai ser o primeiro lance do jogo? Aí tem lá, lateral, escanteio, tiro de meta, bola na trava. Aí o cara vai lá e coloca lateral. Aí, de repente, o jogo inicia, e um cara dá um bicão pro lateral, por exemplo. Aí já foi o primeiro lance. Quem apostou nisso, ganha uma bolada, né? Vou apostar no cartão vermelho do zagueiro. O zagueiro vai tomar cartão vermelho nesse jogo. O zagueiro, o x. Aí vai lá o zagueiro e toma o cartão vermelho. Então, é... E aí, o que esses caras estão fazendo? Segundo as investigações, estão pagando os jogadores pra que cometam tais situações durante o jogo pra que essas pessoas que apostaram naquilo vençam a aposta, né? Então, a casa de aposta, ela não é parte do crime, tá? Ela é vítima também. Vou deixar claro aqui. Só que, o que eu digo, é aquela questão, gente, que eu levanto aqui. O Brasil tá preparado pra isso? Cara, eu... Olha, gente, quando veio essa questão de casa de aposta, eu falei, vai estragar o esporte. Vai estragar o esporte, porque os criminosos vão começar o tempo inteiro. Então, vai ter que ter legislação fortíssima sobre isso. Vai ter que encontrar meios, porque agora as casas de apostas, elas são já várias e várias, eu nem sei quantas são. Estão em todos os lugares. Patrocinam os clubes de futebol, como você pode ver no peito aqui do jogador, que eu vou falar sobre ele agora aqui do Santos. Você pode ver ali uma casa de aposta ali. Patrocinam youtubers, patrocinam sites, então tem dinheiro jogado pra tudo quanto é lugar. Então, até muitas pessoas aí, que são patrocinadas por casa de apostas, pra se manifestar sobre esse assunto, fica complicado, porque a pessoa não vai ter uma isenção, né? De falar assim, bom, eu defendo que as casas de apostas não existam no Brasil. O cara nunca vai falar isso, né? Então é questão de opinião, se você acha que tem que existir, acha que não tem. Agora, se vai existir, vai ter que ter uma legislação forte, porque vai acabar com o esporte no Brasil. Olha o que eu tô dizendo. Quem que vai confiar? Olha o campeonato brasileiro, né, por exemplo, já sendo abalado por isso. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, as conversas de um jogador do Santos com a quadrilha que manipulava jogos. O zagueiro Eduardo Bauerman, né, supostamente aí, aceitou ser corrompido, segundo reportagem da Veja, para tomar cartão amarelo em um jogo, determinado jogo, no outro jogo ser expulso, não conseguiu cumprir o acordo, segundo a Veja, segundo aqui, o Ministério Público, Eduardo Bauerman, supostamente teria recebido aí 50 mil reais para cumprir isso daí, só que não deu certo, aí os caras perderam lá, que foram várias pessoas que apostaram no que ele ia fazer e perderam mais de 800 mil reais. Olha o tanto de dinheiro movimentado. Então, ó, ele foi um dos 16 denunciados pelo Ministério Público de Goiás por suposta participação em um esquema que manipulava apostas esportivas e que chegou a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, alvo de uma operação de busca e apreensão na cidade litorânea de São Paulo, em abril, o atleta teve o celular recolhido e, a partir dele, as provas que o ligavam ao esquema foram escancaradas. Em novembro do ano passado, Bauerman foi chamado no WhatsApp por um dos integrantes do bando. A oferta? Levar cartão amarelo no jogo contra o Havaí. Como entrada, o jogador recebeu 50 mil reais. No entanto, não houve a punição de advertência, o que deixou a quadrilha preensiva e gerou as primeiras ameaças. Então, ele acabou sendo ameaçado por causa disso. Eu me lembro, vocês lembram do Diego, Diego Ribas, que jogou no Flamengo recentemente? Né? E esse vídeo aqui, pessoal, estamos falando de corrupção, tá? Muita deve estar falando, ah, você está trazendo agora o esporte, mas tem que falar, gente. Estamos falando sobre corrupção. A gente fala tanto sobre isso, mas não é só na política que eu quero mostrar isso para vocês. Né? O Diego Ribas, ele fez um vídeo logo depois daquela final entre Flamengo e Palmeiras, da Super, acho que é da Supercopa, né? E ele fez um vídeo falando sobre isso sem dar nome de ninguém e tal, mas falando no ar, ó, esse negócio aí tem que tomar cuidado, a carreira de vocês e tal. Por quê, gente? Eu imagino já o seguinte, se isso aqui já está sendo pego, imagino que não foi pego, deve ser isso aqui só a pontinha do iceberg. Estão entendendo? aí o torcedor vai lá, paga o ingresso, assiste o jogo, paga o salário desses jogadores, né? Faz até aposta nesses sites sem manipulação nenhuma, né? Faz lá, aposta pelo que ele conhece, do esporte e tal, aposta ali o dinheiro dele e o que acontece? Só alimenta, né? Vamos dizer assim, por exemplo, esses tipos de jogadores, esse tipo de situação, infelizmente, aí na casa de aposta acaba perdendo, por exemplo, né? Enquanto espertalhões estão manipulando. As casas de aposta, eu vou deixar aqui claro, estão fazendo a parte delas. Quando elas pegam coisas suspeitas, elas agem, né? Então, apostas atípicas e tal, eles agem. Só que é o que eu digo. Fica aquela. E aí? O que vai acontecer? Né? Vai se continuar da forma que está, ou vai ser casa de aposta ou esporte. Os dois não vai, né? O futebol aí, os dois não vai conseguir sobreviver juntos. Infelizmente. Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Infelizmente. Bom, no jogo seguinte, como forma de recuperar a credibilidade junto à organização criminosa, segundo os investigadores, Bauerman aceitou a segunda proposta. Contra o Botafogo. Ele deveria ser expulso. De fato, ele levou o cartão vermelho, mas depois que o juiz apitou o final da partida. A segunda pisada na bola. Rendeu uma ampla discussão entre as partes. Aí tem toda a conversa aqui, né? Os caras ameaçando. Não vou nem ler. Depois, se vocês quiserem ver essa conversa aí, tem lá, né? No próprio, na própria veja, aí a matéria. Mas o cara aqui manda pra ele, né? Essa parte aqui, dá até pra ler aqui um pedacinho. O vídeo não vai ficar tão grande. O cara fala, mano, você vai me pagar tudo. Eu te pedi, eu confiei em você e você me desonrou de novo. O cara fala de honra, né? Tudo bem. Aí, ó lá, de novo, não tô acreditando nisso. Aí a resposta veio pra ele, supostamente, do jogador Bauerman do Santos. Mano, de coração, não foi porque não quis, eu te juro. Senão, não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa pra você. Aí o cara vem, por que você não deu uma cotovelada no cara e tal, né? Então, pra poder tomar. Tem até chamada de vídeo que foi perdida ali, né? Aí ele, o, o, o Bauerman, segundo, né? Os investigadores respondeu. É, o, ele foi ameaçado, né? O barato vai ficar louco pra você. Aí ele respondeu, mas estou correndo atrás pra conseguir te pagar esses 800 mil que você falou. Cadê os 50 mil, né? Que eu já te mandei. Ele disse, tá aqui, nem mexi nesse dinheiro. É, já vi aí pra, pra já mandar esse dinheiro, mano, né? E, aí tem até um, um pix aqui, dos caras, né? É, um e-mail. Bom, a Veja obteve acessos as investigações que levaram às operações penalidade máxima, um e dois. Abaixo, os detalhes de cada partida fraudada segundo os membros do Ministério Público. Então, tem, é, é, aqui, Palmeiras e Juventude, né? Teve aqui também, é, jogador, envolvido. Juventude e Fortaleza, hum, é, e aqui ambos, se eu não me engano, jogadores do Juventude, tá? Goiás e Juventude, Ceará e Cuiabá, Esporte e Operário, Red Bull Bragantino e América, Santos e Havaí, Botafogo e Santos, Palmeiras e Cuiabá, né? É, Guarani e Portuguesa, e etc. E aqui vai, um monte. Mas a mensagem que fica para os jogadores, para o pessoal do esporte, não tem crime perfeito. Não tem crime perfeito. Uma hora cai a casa. Essa é a verdade. E aí essas pessoas têm que ponderar o seguinte, vale a pena? Ah, vai ganhar 50 mil, ganhar, né? Vai ganhar 50 mil e colocar o caráter, a moral, né? Em jogo, a vida, a liberdade, a profissão. Porque o que pode acontecer? O Ministério Público, ele, segundo o que está sendo já ventilado, vai pedir a prisão dos envolvidos os corruptores e os corrompidos, muito em breve, talvez semana que vem, esses jogadores podem ir para a cadeia, né? Não se sabe quanto tempo, mas uma coisa também é líquido e certo. Poderão aí, realmente, ser banidos do esporte. Conduta antidesportiva, né? Está lesando o torcedor, está lesando o clube que paga o salário, como, por exemplo, né? Se confirmar essa denúncia aí contra o Bauerman, estou usando aqui a presunção da inocência, então, tudo supostamente. Se confirmar, por exemplo, né? E aí foi condenado, etc. Um cara que está no auge da carreira, jogando tudo para o espaço, jogando para o espaço, jogando a carreira fora, né? um salário de 200 mil, né? Quem ganha 200 mil? Pega um trabalhador comum quanto é o salário, né, gente? Está ganhando 200 mil para fazer o que ama, o que gosta. Então, é triste. É triste e muita gente, você, que talvez aí praticou isso e que a investigação não chegou em você ainda, cuidado, porque uma hora vai chegar, hein? uma hora vai chegar. Não tem como. O rastro fica em tudo, né? E ainda mais os caras usando até Pix. Não, passa o Pix aí, opa, fica tudo rastro lá de transação, fica tudo comprovado, os pagamentos e tudo, né? É realmente surreal, gente. Eu decidi gravar esse vídeo hoje realmente por essa questão, né? De deixar aqui o questionamento. O Brasil está preparado para essas casas de aposta? O tanto? Né? Qual que é a solução agora? tirar essas casas de apostas do Brasil ou fazer uma grande legislação bem forte e realmente com punições fortíssimas para tentar coibir tais práticas? Para tentar, porque sabemos que não vai, né? Então, qual é a sua opinião sobre esse assunto? E digo aqui mais uma vez, as casas de apostas, né? Segundo as investigações, não tem nada a ver com isso daí. Então, foram vítimas também, assim como o clube. O clube é vítima, a casa de aposta é vítima, que ela oferece o serviço, aí vem o cara lá mal intencionado e tenta manipular ali, corrompendo os atletas. É isso que aconteceu. Então, infelizmente, o Brasil não é para amadores. Em tudo, praticamente, em vários, né? A corrupção está presente em tudo quanto é lugar. É incrível o que acontece no Brasil. Realmente triste. E aí, vamos ver o que pode acontecer com os clubes onde seus atletas estão envolvidos nisso. Pode perder pontos? Talvez. Pode ser rebaixado? Talvez. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mais para frente, eu volto atualizando esse tema aqui com vocês. Mas eu gostaria muito da sua opinião. Compartilhe o vídeo, se inscreve aí no canal, ative as notificações. Aqui no nosso canal, questione-se, gente. Eu vou trazer assuntos aí variados para a gente, tá bom? Então, acostumem-se aí e gostaria que... Talvez, ó, esse assunto eu não gostei. Não precisa sair do canal, tá, gente? Vamos ter outros vídeos com outros assuntos, mas sempre buscando aqui os questionamentos e das coisas que estamos vivenciando. Isso está acontecendo aqui no Brasil, tá certo? Está acontecendo aqui. E eu sei que muitos de vocês gostam ainda do esporte, né? Eu gosto, eu assisto, mas não é mais como antes, né? E ainda mais dá um desgosto enorme com esse tipo de coisa e realmente você, né? Você fala assim, misericórdia, né? Realmente triste. Bom, gente, um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.